Olha o jeito da Luna para os passarinhos. Gente, eu vou colocar o pão e eles vão comer perto dela. Olha como é que ela fica. Ela fica muito concentrada olhando os passarinhos. Deixa eu colocar mais outro pãozinho. Cadê os passarinhos, hein, Luna? Os passarinhos estão com um pedido pertinho dela. Não vem, é, Luna? Luna, deixa para os passarinhos. Amor, você encheu a pança? Você gostou? Eu cheio, sim. As casas aqui na Alemanha, aqui elas têm uma figura de colocar as plantas na janela. Olha, que linda. É dar aquela decoração assim, né? Na realidade, não é uma casa, é um hotel. Mas a cultura daqui é essa, de colocar a flor na porta. A arquitetura daqui é bem diferente da arquitetura. A silêncio. É igual, né? Ah, meu marido está dizendo que é igual, mas eu não acho. A arquitetura daqui é diferente. Quer dizer, eu não entrei assim nos bairros, né? Nas cidades pequenas. Mas no centro comercial, eu acho bem diferente. Não é que muda muito, não é diferença de tanto, mas... Olha, gente, olha como... Esse é bem, ó. Aqui é o... Olha que perna! Aqui é uma estradinha. Aqui tem muitas lojas, muitos negócios. Tem pessoas que comem aqui no restaurante lá fora. Saúl está queimando, viu? Não é, Luna? Ah, foi aqui, amor, que a gente veio naquele dia. Será que aqui não tem loja de cachorro? Tem certeza? É muito grande. Chegamos aqui para fazer as compras, eu vou registrar um pouquinho aqui dentro, porque eu tenho que ajudar o Daniel a fazer as compras. Não é diferente da Suíça, gente. Não é diferente do da Suíça, gente. É igual, aqui tem cozinhos. Vocês viram aqui, custa baratinho também. Olha a champanhe, quanto custa, R$2,49. Coisas de... para cachorrinhos. É, sempre isso. Olha, essa salsicha é pra cá. Olha, essa salsicha é pra cá. Aqui está... Aluminio. 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 Olha. Olha. Folha... Aqui, Daniela. Aqui, Daniela. Aqui está aqui, Daniela. Aqui está aqui. Aqui está aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no meu canal e um grande beijo e até o próximo. Tchau.